Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo do canal Vamos Falar de Vôlei e hoje eu vou fazer um balanço sobre o time do Minas nesse primeiro turno de Superliga. O Minas que manteve a base referente à temporada passada, manteve Macris, Gattaz, Leia e Thaís e trouxe algumas peças importantes como as americanas Megan Roth, Daniele Coutinho e a ponteira Priscila D'Aronte. O Minas iniciou a competição vencendo seu maior rival pré-clube pelo título do Campeonato Mineiro. Logo após isso, tivemos um torneio Super 8, do qual o time mineiro foi superado pelo time do Sesc e Flamengo. Passado isso e iniciado a Superliga, o Minas tem tido uma consistência muito boa. Thaísa é a segunda maior bloqueadora da Superliga com 46 bloqueios. Ela é a maior pontuadora da Superliga. Dentro do Top 20, ainda temos Gattaz, Daroit e Daniele Coutinho. O time do Minas está muito bom. Ainda que Coutinho tenha tido seus altos e baixos durante a competição, o restante das jogadoras tem correspondido muito bem. Agora é poder descansar, pois o time cumpriu todos os jogos dentro do cronograma estabelecido pela CBV. Nenhum caso de Covid. Todas as jogadoras jogaram muito bem, tem correspondido e a Macris tem feito um ótimo campeonato. Agora é esperar as festas de final de ano e como o time vai desempenhar o seu papel no restante da Superliga. No início do ano que vem, tem a Superliga, tem a Copa do Brasil e o time vai defender o título da Sul-Americana. O time do Minas está muito bem. A Priscila Daroit está jogando muito bem. Caciele tem entrado muito bem e dado uma consistência no passe, para que Macris possa distribuir as bolas com a velocidade com que gosta de fazer. Acredito que o time do Minas está muito bem preparado. O time vai brigar pelo título da Superliga e vai brigar pelos demais títulos. O técnico Nicola Neico tem que saber aproveitar dessa oportunidade, aproveitar a ascensão das jogadoras que tem em mão e saber aproveitar o time que tem. Dito sim, que o time do Minas vai dar muito trabalho aos adversários. Vamos aguardar e ver como vai ser o desempenho do time no decorrer da competição. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, comente e vamos falar de vôlei. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.